Pessoal, se estão vendo atrás da gente, está correndo uma aguinha. O assunto hoje é a água, o banho, ou a falta do banho, ou o costume de não tomar tanto banho. Dizem que os alemães não tomam tanto banho. Não é só o alemão, é o europeu em geral, da parte mais fria da Europa. Isso tem várias razões de ser. Uma delas é que há o inverno muito longo e nem sempre houve água corrente nas casas, menos ainda quente. Isso é uma coisa de... Isso não faz muito tempo, né? Talvez... Comparando com as gerações, né? Comparando com as gerações, faz talvez o que, 50 anos que o pessoal tem isso. E antes disso, pensa um pouquinho. Quer tomar banho numa água gelada? Quer? É difícil. É difícil. Então, por isso também a história do paninho. Logicamente, faz-se, então, uma quantidade menor de água, esquenta-se, o que era muito caro também, muito difícil de fazer. Porque, como vocês sabem, o continente europeu sofreu sempre muitas guerras, não só as últimas duas, das quais se sempre fala. Houve sempre muita destruição e ele teve que se organizar para poder sobreviver. Tanto em termos de comida, roupa, tudo, e água. Água e aquecimento. Hoje em dia é muito feito com óleo e gás. Há anos atrás era lenha, 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 lenha. E isso tudo é muito, muito, muito difícil e caro. Então, não é simplesmente dizer, oh, eles não tomam banho. Às vezes tem também gente que está precisando urgente de um banho. Mas é fácil comentar sem saber todos os porquês, né? A gente tem que olhar um pouquinho por trás das cortinas de onde veio isso tudo. Sempre tem que procurar as informações porque as pessoas reagem dessa maneira. Eu acho assim. Eu também, por exemplo, às vezes a gente tem um confronto. A Eiffel, eu também me pergunto, tento me perguntar por que a Eiffel reagiu assim. E assim, pensando, eu começo a entender por que funciona assim, por que ela reagiu assim. Assim é com o nosso hábito de talvez não tomar tanto banho. Outra coisa muito importante é que em grande parte da Alemanha, a água é de um teor muito alto de calcário. Ela seca muito a sua pele. O frio já seca a pele, o vento seca a pele, a água seca a pele. Então, logicamente, eles evitam de não tomar tanto banho porque resseca a sua pele demais. E tem que usar creme, muito creme, muito creme. Não é só o calor da praia que faz isso, é o inverno e frio. E aqui também a água. Nós, por exemplo, quando a gente viaja para o Brasil, a gente adora chegar lá. Uns dois, três dias depois a nossa pele é muito mais suave. Tomando banho, pegando um mazinho, a gente adora isso. Então, aqui no inverno, por exemplo, eu também posso ser um bom exemplo. Tomando banho, eu saio do banho e me sinto que nem um, como é que a gente diz? Como se alguém passasse uma... Uma lixa. Uma lixa em cima. Está tudo meio assim... Coçando as costas. Seco, totalmente seco. E antigamente não tinha tanto creme, tantas soluções para passar no copo. Tudo isso não tinha. Isso tudo é uma evolução. A gente acha, nossa geração, cresceu já com um mundo bem melhor. E a gente acha que sempre foi assim. E não foi? Não foi. Não foi. Já para os nossos pais, já não foi assim. É. Então, isso tudo que se tem hoje, da forma que se tem, quando a gente era pequeno, não era assim. Eu, por exemplo, quando eu era pequeno, uma vez por semana a gente botou água na banheira, mesmo tendo já água aquecida a óleo. A óleo. Mas, na época, o óleo era muito caro. Muito caro. Muito. Então, a gente mesmo assim tinha que economizar muito. E a gente, então, tinha o costume de uma vez por semana ir tomar banho. E a gente era em quatro filhos. E o mais velho o primeiro. E o último era o mais novo, que era eu. Que, infelizmente, toda a vida pegava água mais suja. Mas era o jeito. Exato. Coisa idêntica, eu também vivi no Brasil. Nós já tínhamos a ducha, sim. Nós também tomávamos uma ducha aqui e ali durante a semana, lógico. Mas sábado era dia de banho, de banheira. E funcionava da mesma forma. Eu, a mais nova, eu era a última. Eu odiava isso. Mas era assim. Outros tempos. E nós aqui, naquela época, uns 40 anos atrás, não existia chuveiro que nem hoje em dia existe. Sabe? Era uma raridade para nós. A gente estava acostumado a tomar banho de banheira. Aqui é muito importante que o banheiro tenha uma banheira. É a costume. Muito mais o banho de banheira do que o banho de chuveiro. Está dentro. E só um porém ainda quero colocar aqui. A história do perfume francês. Não é porque eles são chiques, não. O perfume francês foi desenvolvido da forma que foi para amenizar o cheiro do corpo. Por causa de toda essa história da dificuldade de não poder tomar tanto banho. Era nem às vezes não querer, mas era não poder também. E realmente, gente, olha, no inverno, querendo tomar banho, às vezes a gente diz, não, eu não tenho vontade. Porque mesmo estando dentro de casa. Com aquecimento e com água quente. Não tem vontade de tomar banho e... Na hora de desligar a água e pegar a toalha. Exato. Ou mesmo indo para a piscina, você vai, a água está aquecida, você entra na piscina e tal. Tudo beleza, tudo tranquilo. Mas você saindo da piscina, de dentro da água, o ar fora... Para chegar ao chuveiro. É, o ar fora é fresco e... Aí muitas vezes você evita, né, de tomar banho. Então é mais por aí que é a razão do pessoal não tomar tanto banho. Ok? Tá bom? Abração, gente! E, ó, as gerações atuais estão tendo uma vida muito, muito melhor do que muitas outras. Agora, se você esbanjar, esse tempo também vai ser curto porque vai acabar. E vai ter que voltar à fase da economia, economia. Exatamente. Tanto... É bom observar. Água, comida, o que for. Porque a nossa terra é uma só, não tem fronteira no ar. O que acontece aqui tem a ver com o que acontece lá. Não tem outro jeito senão observar isso. Tudo de bom. Tchau! Tchau!